Um suposto grupo radical de direita que assumiu a autoria do atentado contra a sede da produtora Porta dos Fundos. Imagens das câmeras de segurança em poder já da polícia podem ajudar a localizar os autores do ataque. Veja. As imagens foram publicadas num canal da internet que retirou o vídeo do ar pouco depois da meia-noite. No vídeo, o grupo que se identifica como o Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira assume o ataque contra a sede da produtora Porta dos Fundos na manhã desta terça-feira no Maitá. Encapuzados e com as vozes distorcidas, os três homens aparecem atrás de uma mesa coberta com a bandeira do Brasil Império. Na parede, uma outra bandeira azul e branca com uma letra do alfabeto grego. Esse é o símbolo da vertente brasileira do fascismo. O vídeo mostra imagens de pessoas encapuzadas atirando coquetéis Molotov em frente à fachada da produtora. A polícia já está analisando o material e vai comparar com as imagens das câmeras de segurança da produtora e da região para averiguar a autenticidade. O atentado aconteceu depois da estreia do especial de Natal do Porta dos Fundos, que faz uma sátira da vida de Jesus Cristo e de personagens bíblicos. Dois coquetéis Molotov foram arremessados contra a sede da produtora. A explosão destruiu parte da fachada e da recepção. O ator Fábio Porchat, que faz parte da equipe do programa, escreveu Não vão nos calar nunca. O Porta dos Fundos condena a qualquer ato de violência. Espera que os responsáveis pelo ataque sejam encontrados e punidos.